Mais tarde eu vou saber, eu perguntava o burro do seu pai Oh, meu Deus todo, a piada é tudo de boa Menino, eu não posso rir, seu menino, oh gente, eu tô com a dor de dente retada Oh, que bobagem, oh Nazaré, pelo amor de Deus Nazaré? Eu quando tô com dor de dente, sabe o que é que eu faço? Sim, vou pra casa, falo com a Lu, com a minha mulher, ela me eixa de beijinho e Zé Fini Ume, seu menino, sua mulher tá em casa agora Ah, está, 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 está fritando os camarões É sua mãe, camarão é sua mãe Tá pensando que eu soube nisso, pra ser fritado? Eu te eixo de porrada Eu sou contra esse apelido que vocês colocaram nele, ele não tem nada a ver com esse crustáceo Muito obrigado, Dona Carcirna De nada. Ele parece mesmo aquele siribaitola. Eu desconcordo de você, Calciudinha, porque o senhor Bertondo Brecha, na qualidade de bombaiano, ele deve ser mesmo um sirichibumbo. É a mãe! É a mãe, sirichibumbo! É a mãe! Dona Manuela poderia me ceder o fósforo? Ah, sim, senhor, hein? Castão. Não acende! Não é possível! Ainda agora eu risquei todos eles e eles acenderam! Estão pensando o quê? Isso aqui é a Câmara dos Deputados? Isso aqui é uma escola? É um templo do saber? Isso aqui é uma escola que a gente entra burro? E sai? Cavalo! Por isso que eu aviso Dia que chover cangalha, não me saiam à rua E vamos à aula Mas antes, um tempinho suficiente pra amassar essa tropa de jegue Mas segura aí, é ligeiro, é vapo de rute Cruzes, que susto, Ticha Eu preferia que tivesse, em vez de Paulo Burro, fosse Paulo Peru Mas já que não pode ser, o Peru é todo seu Vamos atualizar sua ficha Ah, pois não Vamos lá Seu nome completo é? Peru Zum Não é possível a pessoa se chamar Peru Zum? Como não é possível, Ticha? Não tem Roberta Close Cada um usa lente que lhe apraça É lógico, sua preferência culinária, qual é o prato da sua preferência? Ah, Ticha Bofe E preparado como ensopado, com batata, com arroz? Cru, vivo, saltitante E de preferência que não tenha servido o exército Zero Ah, meu São Lourenço, está ele comendo o porra aqui Ah, Cacilda Fala, Baxi Mas quando eu falo meu nome, vê se rebola essa língua É Cacilda Irmã Cacilda, eu vou tentar na próxima vez, mas não garanto êxito A senhora já viu a pororoca? De quem? De quem como? De quem Pororoca só tem uma Não, vai Não tem nada de pororoca Não, porque tem pororoca grande, bora Tem pororocas e pororocas Tem grande, tem pequena, tem minúscula Que é o caso da pororoca de japonês, entendeu? Agora, por exemplo A pororoca do Alfredão Barba de bote Aquilo é uma pororoca Cacilda É Eu vou decepcioná-la Mas pororoca É um fenômeno que se dá no encontro das águas do rio com o mar Ah, essa pororoca que você tá... Ah, bom, não Mas aí eu sou mais uma poruruca Quer que eu te explique como é que é? Não, não, não Acabou de cavar um zero Eu tô cavando e andando Seu Geraldo Seu tá... Sabe o que eu sou até comovente? Sou tão bonitinho, tão bem vestido, tão bem arrumadinho Tá gostando, tá? Muito, 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 muito Se eu quiser... Mamãe Yolanda abriu agora um ateliê com a dona Chiquinha Espinosa Não, não, não Não pode fazer uma roupinha pro senhor, o senhor vai ficar lindo Eu não tenho essa elegância, essa postura de manequim Galardinha Não, agora se me convidar pra comer uma pizza eu aceito É de graça, né? É de graça, porque o salário, né? É, o meu também, melhoraram agora um pouco Sim, tá sendo Entendeu? Aí eu pago É sempre possível Agora, pra gente não ficar perdendo muito tempo nem ter prejuízo, vamos fazer uma disputazinha? Já, agora? É, já, hoje sem muita conversa Se sobrar alguma garçonete que o senhor rolando o Lero deixa escapar O senhor depois dá uma ajudinha, que eu tô precisando de uma pessoa em casa Tá, demais Essa opção pode fazer Mas me ligará Então, vamos lá É, qual a diferença entre um macaco e um piano? Essa aí é a pergunta, essa pergunta pra mim ou pro seu Sócrates? Não, não, não Pro Sócrates não, porque eu não pago mico pra macaco A diferença entre um piano e um macaco? É Não sei, não sei Não sei Bota os dois debaixo da árvore, que subiu o macaco É, é, é Agora Nossa, me diga Nota 10 Nota? Quando é que um idiota parece mais inteligente? Quando ele fica galado Não Vamos manter aquele zero que tá combinado E eu chamo a dona Marina De virgem o mestre Se cinco meninos foram tomar banho de rio e dois deles foram proibidos por sua mãe É perentório que três meninos tomaram banho de rio Isso, se os dois, que a mãe proibiu, obedecessem Mas eles eram iguais aos meus filhos Então não agrairam os cinco O senhor não conhece? Os meninos não sabem que, ai, a que meninos se referem? Os cinco meninos eram os meus Aí caiu em cima Eu conheço alguns deles O senhor não é mau aluno, essa sua mania de dar pitaco na resposta dos outros é que acabou. Um dia ela me derruba. Um dia ela me derruba, não tem jeito. Dona Flora Propolis. Viva a natureza. Dona Flora, onde está a camélia? A camélia, professor, está enterrada no cemitério São João Batista. Peraí, 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 peraí. A camélia está enterrada no cemitério São João Batista. Ah, sim, ontem mesmo eu fui a missa do sétimo dia da camelinha. Certo, certo. Rede Virgem, mestre. Resposta da Luna faz sentido. Certo, sentido como? O que o senhor está ensandecido? Camélia é um arbusto florido. Isso aqui vem, é um arbusto que veio da Ásia Oriental. E como é que está enterrada no cemitério São João Batista? Acontece que a camélia que Florinha se refere é a camélia que caiu do galho, deu dois suspiros, depois morreu e foi enterrada no São João Batista. O senhor não é mal docente? Tem que parar com essa maneira de pitacar nas respostinhas fúnebres de certas aluninhas. Não é, Fló Flora? É tímido. A dona Flora, por que estás tão triste? Quando o que foi? O que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, meu Deus, suspiro. Ah, jardineira. Um zero eu dou. Não fiques triste que este zero é todo teu. Tu mereces outro zero. E outro zero então é meu. Senhor Estáquio. 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 Onde fica a capital do cristianismo? Vaticano. Não sopra, ninguém sopra, ele vai saber. Onde fica a capital do cristianismo? É Vaticano, mas fala diferente. Bate tubo. Zero. Vai, ó? Vai, ó. Eu vou ter a bola. Pode voltar a dormir. Seu Paulo Cintura. Isso! Cheio de saúde. Saúde é o que interessa.